Bom dia, amados. Graça e paz. Shalom. Hoje é quinta-feira, dia 27, 26 de janeiro. Graças a Deus estamos vivos pela graça de Deus depois de um longo tempo, depois de uma longa jornada de jejum e oração. Estamos aqui para louvar o Senhor. Ontem nós entregamos o nosso jejum e foi uma benção. Glória a Jesus por isso. 72 horas de jejum e oração. Teve alguns que passaram mal, mas graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. Espero que vocês estejam todos bem e que continuemos, irmãos, em oração. Não paremos não, porque o Senhor já está trabalhando, eu creio. E nesta manhã eu quero trazer para nós aqui, amados, uma mensagem de Deus aos nossos corações. Como nós temos um coração adorador. Amém? Como nós temos um coração adorador. Amém? Vamos fazer essa meditação aqui. Salmos 1, verso 19 a 25. Somente quem tem um coração adorador ou perdoador fala desta maneira. Amém? Glória a Jesus. Jesus. Somente quem tem um coração perdoador e adorador fala desta maneira. Eu sei que todos nós queremos adorar o Senhor. Amados, assim como Davi, que foi escolhido pelo Senhor para reinar sobre Israel, o cristão também deve possuir características que o identificam como pessoa, segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus é agradar a Deus e manifestar os traços do caráter de Deus em sua vida. Coração. O que é o coração? O órgão muscular situado na cavidade torácica do nosso peito. O coração é considerado a sede dos sentimentos, a sede das emoções, da consciência. É a natureza ou a parte emocional do indivíduo. Define-se como o caráter, a índole. O feitício, o amor, o afeto, o objeto do amor de alguém. O coração também está ligado à coragem e ao ânimo. A pessoa segundo o coração de Deus. Vamos ver lá. A pessoa segundo o coração de Deus, ele agrada a Deus. Primeiro, Tessalonicenses 4 e 1. Depois, manifesta no seu caráter traços do caráter de Deus. Romanos 8 e 29. Aquele que tem o coração segundo o coração de Deus, ele obedece a Deus. Romanos 6 e 16. Aquele que tem o coração com o coração de Deus, não engana com falsa aparência. Ele é sincero, ele fala a verdade. Primeiro, Samuel 16 e 6 e 7. Ele não é mentiroso, mas ele age com a verdade. Amém? Glória a Jesus. Algumas características da pessoa segundo o coração de Deus. Veja só como é a pessoa segundo o coração de Deus. Ele é responsável. Davi, pastoreando as suas ovelhas, tinha uma tarefa a cumprir. Primeiro Samuel 16 e 11. Então, amados, nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que ser responsáveis nas nossas atitudes. Se Deus confiou você a fazer algo, se Deus confiou você, algo importante para você fazer na obra de Deus, falar o evangelho, ajudar alguém, você falar uma palavra, seja responsável nas suas atitudes. Você falou, Deus escreveu. Sabia? Você falou, você disse, você se comprometeu, Deus escreveu. Ok? Glória a Jesus. Seja responsável nas suas atitudes. A pessoa que tem o coração de Deus, ele possui as características descritas em 1 Samuel 16 e 18. Neste versículo, verificamos que Deus deu a Davi a valentia. Davi era valente, otimista, homem de guerra, sensato, ao falar e de gentil presença. Ele era uma pessoa gentil. O crente fiel não se intimida com o diabo, não. Mas, enfrenta as batalhas espirituais. Efésios 6, 12. Ele não fica intimidado quando Satanás bate o pé, mas ele levanta, ele clama o sangue de Jesus. Ele diz, Senhor, eu sou mais do que vencedor. Satanás não tem poder contra a minha vida. E você vai em frente. E Deus se agrada de você. A expressão gentil, presença, em 1 Samuel 16 e 18, no original quer dizer presença agradável. Onde ele chegava, ele tinha a presença agradável. A pessoa que tem o coração, segundo o coração de Deus, ele é cheio de graça. A pessoa, segundo o coração de Deus, ele atrai as outras pela sua presença. É agradável. Em 1 Samuel 16, 12. Saúl disse, deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E 1 Samuel 18, 5. Diz que Davi era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saúl. Amém, irmãos? Então, a pessoa que tem o coração de Deus, ele é cheio de graça. A pessoa que tem o coração de Deus, ele é prudente. Ele não é imprudente, mas ele é prudente. Em 1 Samuel 18, 5. Davi se conduzia com prudência. Esta mesma virtude de Davi é mencionada em 1 Samuel 18, 14. Este versículo diz que Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. Tem muitos crentes que são imprudentes, irmãos. São imprudentes e Deus não se agrada. Pessoas assim, eles não são segundo o coração de Deus. A pessoa segundo o coração de Deus, ele conhece os seus limites. Davi não tinha complexo de inferioridade. Ele era uma pessoa discreta e reconhecia muito bem quais eram os seus limites. 1 Samuel 18, 18 e 23. A pessoa segundo o coração de Deus sabe analisar as suas próprias qualidades e defeitos. Você conhece quando você está errado. Você sabe suas qualidades. Você sabe o que Deus tem na sua vida para você. Por quê? Porque você é uma pessoa segundo o coração de Deus. Pessoa segundo o coração de Deus, ele tem visão espiritual. Enquanto o povo de Israel olhava para o tamanho e a força dos gigantes Golias, Davi tinha uma visão transcendental. Uma visão enorme. Ele via ao longe. O crente que tem o coração segundo o coração de Deus, ele é espiritual. Ele vê. Ele tem, irmãos. Ele sabe entender quantas coisas estão bem, quantas coisas estão mal. Ele sabe quando Deus lhe fala. 1 Samuel 17, 26. E ele disse, esse homem não tem a marca de Deus que eu tenho. Está vendo, irmãos? Nós aprendemos neste versículo que ser segundo o coração de Deus é ter a marca do sangue de Cristo nas nossas vidas. É ter o sangue marcado na nossa vida. Quando o inimigo olha para nós, o sangue está ali, marcado na minha e na sua vida. Olha, irmãos. E nós vemos aqui que a circuncisão foi o pacto de Deus para consolidar a sua promessa com o patriarca Abraão. Deus circuncidou Abraão. Escolheu Abraão. Este ato identificava o povo de Israel como o povo escolhido do Senhor. E consistia em cortar o prepulso que descobre a glende do pênis da criança do oitavo dia de nascido. Para quê? Para ser um povo diferenciado. A pessoa que tem o coração de Deus, ele é dirigido pelo Senhor. O homem, segundo o coração de Deus, não toma decisões e é importante em sua vida sem esperar em Deus. Ele não é precipitado. Ele confia no Senhor. Ele espera Deus em falar. Ele tem o discernimento de Deus. 1 Samuel 22, 3. Mas tem pessoas que são precipitadas. Coloca os pés pelas mãos. Faz como um deve fazer. 1 Samuel 22, 3. Davi disse, até que saiba que é o Deus que há de fazer de mim. Até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Então ele esperava no Senhor. As pessoas que têm o coração de Deus, aquele que tem o Senhor, assume os seus atos. Davi foi repreendido pelo profeta porque cometeu um adultério, um homicídio. Nós sabemos a história. Que o profeta teve que lhe contar uma historinha. Ok, irmãos? Para ele, para ele reconhecer aquilo que Deus queria na vida dele. Porém, quando ele ouviu a mensagem do Senhor, ele se humilhou e reconheceu o seu erro. Segundo Samuel 12, 13. Mas existem muitos crentes, muitas pessoas que preferem culpar o seu próximo do que reconhecer os seus erros. E quando essa pessoa faz isso, Deus não se agrada. Porque Deus está vendo que você é culpado. Então, seja responsável. Cumpra segundo a vontade de Deus. O crente que é segundo o coração de Deus, ele confessa o seu pecado. Ele não deixa o seu pecado escondido, mas ele chega perante o Senhor e ele confessa. Após reconhecer os seus erros e ser perdoado pelo Senhor, Davi então disse, Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. Irmãos, Deus se agrada. Salmo 32, 1. Então, devemos confessar nossas culpas a Deus, chorar, lamentar. E Ele perdoará os nossos pecados e nos dará um caminho de glória. O crente que tem o coração de Deus, ele vive conforme as circunstâncias da vida. Em 2 Samuel 12, 6 e 3, Davi orou pela criança, mas depois que ela morreu, ele se levantou. Lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor para adorá-lo. Davi não vive do passado, não. Ele viu as circunstâncias, ele adaptava-se facilmente às circunstâncias da vida. Porque ele sabia que ele tinha que enfrentá-los. Amém? O crente, segundo o coração de Deus, ele é também liberal. Davi era liberal, pois costumava ofertar, devolveu todas as terras aos descendentes de Saul. E não aprimia o povo, como nós estamos vendo, tanto a primissão hoje, irmãos. Aquele que é segundo o coração de Deus, ele não aprime o povo. Mas ele faz aquilo que Deus toca nele para fazer. Ser segundo o coração de Deus é dar voluntariamente. Deus não precisa de estar apertando você para você ajudar. Não. Mas você abre o seu coração, você abre a sua mão, você abre a sua alma. E você diz, Senhor, eu vou ajudar. Porque, Senhor, Tu estás em mim. Como faziam os crentes de Macedônia. Eles abriam seus corações, vendiam suas propriedades. E colocavam tudo nos pés dos apóstolos. Segundo Coríntios 8, 1, 2. Irmãos, Deus faz coisas tremendas nas nossas vidas. E aí nós temos experiência de vida. Na guerra do Vietnã, irmãos, alguns oficiais americanos capturados pelos soldados vietnamitas foram torturados e jogados na prisão. Nós sabemos disso. Quando eles recebiam a comida, que geralmente era suja e em pequena quantidade, dividiam-na com os outros soldados que estavam doentes, feridos, em pior situação. O crente que tem o coração doador, ele divide, ele compartilha. Ele não fica só para ele, mas ele compartilha. O crente que tem o coração de Deus, ele é perdoador. Davi foi cruelmente perseguido por Saúl, que tentou matá-lo seis vezes. Duas de maneira direta e quatro armando ciladas. Saúl era diabólico. Porém, a Bíblia diz que Davi lamentou a morte dele ainda. Ele ainda disse, A pessoa que tem um coração perdoador, ele é adorador. Na Bíblia não tem adorador como Davi. Adorar significa prestar culto, reconhecer a soberania de Deus. O louvor é a expressão da adoração. Davi disse, Porque tua, ó Senhor, é a majestade, a honra, o poder, a vitória e a magnificência. Teu, Senhor, é o reino e tudo o que há nos céus pertence a ti. 1 Cronicas 29, 11 Então, amados, a conclusão desta história é O crente que é adorador, o crente que é adorador, ele é perdoador. Ele é doador, ele é amável, ele é constante. O crente precisa orar constantemente agradecendo ao Senhor e pedindo que as marcas que o identificam como pessoa, segundo o coração de Deus, jamais sejam apagadas. Não deixe a marca do sangue de Jesus. Se apagar em sua vida. Ok, irmãos? Não deixe, mas seja um adorador. Seja um crente segundo o coração de Deus. Faça segundo a vontade de Deus. Não deixe o diabo falar ao seu coração e você ser egoísta. Querer só pra você. Não. Gabi aqui foi perseguido. Foi seis vezes procurado pra ser morto. Mas mesmo assim, ele ainda teve dor do seu inimigo. Amém? Deus abençoe você nessa manhã. Que você tenha um coração adorador. Que você tenha um coração doador diante do Senhor, diante da sua presença. Louvado seja Deus. Senhor, quero orar por você. Senhor Jesus, nesta hora, Senhor, que estamos na tua presença, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó, Pai Celestial, bendito é o teu nome, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a ter um coração doador, Senhor. Um coração como o coração de Deus. Senhor Jesus, muitas vezes somos falhos. Ó, Senhor, não sabemos agradecer. Meu Deus, mas nesta manhã, Senhor, nós levantamos com o nosso coração, com nossa alma, se rejubilando em ti, Senhor. Porque sabemos que tudo que temos, Senhor Jesus, não é nosso, mas é o Senhor que tem nos dado. Ó, Senhor, nós sabemos, Senhor Jesus, que tudo que há no nosso caminho, Senhor, é porque o Senhor Jesus tem nos ajudado. Até aqui tem nos ajudado, Senhor. Ó, Pai Santo, obrigada por nos abençoar. Obrigada, Senhor, por ter nos trazido até aqui, Jesus. Ó, Deus, Senhor Jesus, nós sabemos que nós somos falhos. Nós sabemos, Senhor Jesus, que nós, muitas vezes, Senhor Jesus, nosso coração só quer fazer aquilo que ele quer fazer. Mas, Senhor, que tu possa nos dar um coração adorador, um coração novo diante de ti, papazinho do céu. Senhor, nós clamamos pela tua justiça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Que o Senhor nos transforme a cada dia, Senhor. Que a cada dia, Senhor, nós possamos ver a glória de Deus. Nós possamos ver, Senhor Jesus, a tua majestade, o teu poder sobre nós, Senhor Jesus. Ó, Pai, Pai de amor, de toda consolação, de toda misericórdia. Te agradecemos, Senhor, nesta manhã, por abrir nossos olhos, ó Pai. Por nos mostrar que nada é maior do que o Senhor, que o Senhor é maior do que todas as coisas. As coisas podem fugir do nosso controle, Senhor, mas não podem fugir do teu controle, Pai. Pois tudo, Senhor, tanto no céu como na terra e debaixo da terra, estão sujeitos à tua autoridade, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o eu não posso fazer nada. O nosso eu não pode fazer nada, mas o Senhor pode. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, lançamos em teus braços, Senhor, as nossas vidas e descansamos em ti, Senhor. E nunca deixe com que a marca do teu sangue saia das nossas vidas. Que nós tenhamos sempre, Senhor, a marca do teu sangue para ser um verdadeiro adorador. Te louvamos nesta manhã pela vida, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito por nós. Pelas vitórias concedidas, pelas lutas, pela dor, pela aflição. Por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Muito obrigada, Jesus. Pai, fica conosco, dá-nos um dia abençoado. Ó, Senhor, continua conosco, Senhor, nesta jornada, Senhor. Que nós possamos continuar, Senhor, orando em espírito o tempo todo. E sendo gratos a ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós dizemos, Shema Israel Adonai, Eloheino Adonai, E-Had, amém, e amém, e amém, Senhor Jesus. Um beijo no coração, um abraço a todos. Deus nos abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Shalom, graça e paz. Amém, e amém, e amém.